Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Preço da cesta básica caiu 13% em 2017, segundo o Diese Pará. Conheça o pequeno Miguel Mota, que realiza a campanha para conseguir operação de lábios leporinos. Saiba como diferenciar pichação de arte. A listamento militar agora pode ser feito pela internet, mas da metade dos brasileiros não vai ao dentista anualmente. Hoje é terça-feira, 9 de janeiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando da cesta básica. De acordo com o Diese, houve uma diminuição de mais de 13% no preço acumulado do valor da cesta em 2017. Esse valor do feijão caiu quase 50%, segundo o estudo. Nossa equipe conversou com o Diese e os consumidores sobre essa redução. A cesta básica de alimentos do paraense apresentou queda no preço de alguns produtos. Nos meses de novembro e dezembro do ano passado, os valores foram de 0,58%. O acumulado do ano gerou recuo de 13,36% no início de 2018. Alguns fatores ajudaram para a redução dos valores. Olha, eu acho que dois fatores são primordiais nessa discussão em 2017, diferentemente de 2016. O primeiro foi uma safra muito forte. Grande parte dos produtos tiveram oferta bastante expressiva no mercado. Isso contribuiu enormemente para que, com mais produtos no mercado, nós tivéssemos equilíbrio de preço. E o segundo fator, que é tão forte quanto o primeiro, foi a queda brutal de poder aquisitivo. Onde os comerciantes tiveram que baixar preço, porque a concorrência, que já estava grande, aumentou mais ainda. E a busca pelos produtos também, na verdade, aumentou no sentido de trazer para baixo. De acordo com uma pesquisa feita pelo Diese, com 21 capitais, 14 delas apresentaram redução no preço dos alimentos que compõem a cesta básica. A maior redução foi no preço do feijão, que alcançou 47,80% de queda. A principal queda se deu no preço do feijão, que tinha subido muito no ano anterior. O leite também caiu, a banana também caiu. De uma maneira geral, todos os produtos da cesta tiveram redução de preço. Mas o feijão, o leite, a banana, foram os produtos que mais contribuíram. O açúcar também teve uma redução bastante expressiva. Os alimentos que tiveram queda foram o leite, com 17,65%, a banana, com 18,79%, O açúcar, com 18,6%, o arroz, com 17,74%, e a carne, com 10,52%. Alguns consumidores dizem não sentir no bolso essa variação. O que me parece é aquela velha negociata, que você coloca um ou outro item para chamar, mas na grande maioria tudo permaneceu a mesma coisa, ao contrário, algumas coisas até aumentaram. A diferença está muito pouca, porque o salário mínimo nunca teve tão mínimo. Foi o menor percentual de reajuste do mínimo em 24 anos. Automaticamente está legal, porque de acordo com a lei ele subiria pelo resultante da inflação, que está sendo estimado em 1,81% nos últimos 12 meses, e pela variação do PIB. Como o PIB deu negativo em 2016, então nós só tivemos o reajuste da inflação no período. O grande problema é que essa inflação, que na verdade está sendo calculada, é uma representação de preços. Acontece que durante o ano nós tivemos várias oscilações desse preço. E a inflação está menor, mas o povo não está sentindo essa queda da inflação de uma maneira geral. Porque o baixo poder aquisitivo, em função de queda do salário, e principalmente pelo desemprego, não mostra essa situação de fato que acontece. Para economizar de fato e conseguir adquirir mais produtos, não tem jeito. O consumidor terá que pesquisar. Continuar com a pechincha, até porque não tem outro jeito, em função da queda de poder aquisitivo. E o segundo, pesquisar. A diferença de preço continua muito alta. Entre o mesmo produto, você encontra a diferença de preço de 20%, 30%. Então eu acho que a pesquisa é a grande arma que o consumidor tem. E especular sempre com preço. Não adianta você tentar comprar uma coisa além do que você pode pagar. O crediário é a maior demonstração disso. Você compra um bem, paga valor de 3. Ou pelo menos faz que paga, porque grande parte dos consumidores fica inadimplente por não poder pagar. Neste ano eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas faz o recadastramento biométrico em 52 cidades do Estado. O processo será realizado até o dia 9 de maio. Até o pleito de outubro, a meta é alcançar 85% do eleitorado. Mayra Leal tem mais informações. Até as eleições deste ano, a meta do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas é alcançar pelo menos 85% do eleitorado. O cadastramento biométrico é obrigatório e pode ser feito mediante agendamento. O agendamento é feito no site do Tribunal. Lembrando que quem não fizer o cadastro corre o risco de ter o seu título cancelado, perdendo assim o direito de votar e outros benefícios concedidos para quem está em dia com a justiça eleitoral. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. O nosso assunto agora é saúde. Até a última sexta-feira, o estoque de sangue do Hemocentro Regional de Santarém, no oeste do Pará, estava quase zerado. O período de início de ano, para muitos, é marcado pelas férias e viagens. Isso é um dos fatores para a diminuição do número diário de doadores de sangue. O Hemocentro alerta principalmente para os tipos de sangue A negativo e B negativo, que não há bolsas. Já o tipo O positivo tem, mas está abaixo da meta. E ainda sobre saúde no Brasil, de cada 650 a 700 bebês nascidos vivos, um possui lábios leoporinos. A única forma de tratamento é a cirurgia plástica reparadora e se a criança não receber assistência médica adequada, pode ter problemas no futuro. Vamos conhecer agora o Miguel Mota, que com apenas 3 anos de idade, é referência de luta e persistência em busca de uma melhor qualidade de vida, acesso à informação e acolhimento aos fissurados no Pará. No Brasil, de cada 650 a 700 bebês nascidos vivos, um nasce com fissuras, de acordo com a pesquisa divulgada pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo. Alguns fatores podem afetar diretamente a formação da criança. A gente não consegue identificar exatamente a mutação, mas é um acometimento genético na grande maioria dos casos. Existem alguns fatores associados. A condição socioeconômica pode estar associada, alguma carência de algumas vitaminas, o uso de medicamentos durante a gravidez podem estar associados. Mas a grande maioria dos casos são esporádicos e genéticos. O tratamento de cirurgias plásticas para reparar a fissura é feito logo nos primeiros meses de vida da criança e podem durar longos anos. Consiste em várias etapas. A cirurgia, o tratamento ortodôntico, a fonoterapia. É uma equipe multidisciplinar, tratamento integrado, várias etapas. A cirurgia é uma delas, que a gente geralmente começa quando os lábios são acometidos até os seis meses de idade. Quando o palato é acometido, geralmente a gente opera de um ano, um ano e meio de idade. Mas tem várias fases, a gente acompanha geralmente até os 18 anos de idade. O pequeno Miguel Molta, de apenas três anos, nasceu com uma fissura de lábio palatal. Ele faz tratamento desde os quatro meses de vida e realizará uma nova cirurgia. Dessa vez, no ouvido, no nariz e na boca. Nós começamos a vender os biscoitinhos no dia 18 de dezembro. Então a gente está há quase um mês já nisso. A cirurgia dele é agora no dia 17 de janeiro. Nós começamos a fazer os biscoitinhos para angariar fundos para a viagem. Para ajudar a custear as despesas da família em Bauru, São Paulo, onde Miguel irá realizar um novo procedimento cirúrgico, foi criada a campanha Miguel Sorriso, que conta com a venda de biscoitos em potes de 400 gramas. Depois de fazer rifa, de fazer festa, a gente achou que a gente tinha que ter um produto para entregar para a pessoa, para criar mais memória, digamos assim. E aí a gente pensou no biscoito. Na verdade, a ideia do biscoitinho foi da Ana Luísa, da irmã do Miguel. E pegamos a ideia dela e usamos em prol da campanha do Miguel. A produção dos biscoitos está acelerada, pois algumas metas precisam ser superadas antes da viagem. Isso, nós tínhamos uma meta de venda de 650 potes para custear as passagens e 500 potes para custear a hospedagem. A meta da passagem a gente já conseguiu bater, já vendemos os 650 e a gente agora tem três dias para vender 500 potes para que a gente possa custear a hospedagem lá em São Paulo. Para ajudar na campanha Sorriso Miguel, basta procurar nas redes sociais e adquirir o produto, que devolverá a alegria dessa criança. Bom, os potes podem ser encomendados pelo WhatsApp ou pelas redes sociais do Miguel, Miguel Sorriso, tanto no Instagram quanto no Facebook. Fevereiro é o prazo final para a conclusão do prolongamento da Avenida João Paulo II na região metropolitana de Belém. A terraplenagem e drenagem foram finalizadas e, de acordo com a construtora responsável pela obra, a estrutura da ponte sobre o Lago Bolônia foi concluída e a outra ponte sobre o Lago Água Preta terá a estrutura concluída até fevereiro. A João Paulo II é uma via semi-expressa e a expectativa é que seu prolongamento desafogue o tráfego na região metropolitana de Belém, pois hoje o acesso à capital paraense é feito pela rodovia BR-316 e pela nova Avenida Independência. Com o prolongamento, os motoristas terão uma terceira opção. E agora vamos falar de economia. O ano de 2017 se confirmou como período da recuperação do setor de vendas de veículos no Amapá. Os números mostram que a grave crise que entre 2013 e 2016 levou a demissões e fechamentos de concessionárias parece ter ficado no passado. Os números apontam resultado positivo no setor que foram divulgados pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores esta semana. As concessionárias venderam em 2017 um total de 8.506 unidades contra 7.561 do ano anterior. O comércio incluiu carros, motos, caminhões e implementos rodoviários e ônibus. Em todo o estado, o comércio subiu 12,5% em relação ao ano anterior. Somente a venda de carros foi de 35,97%. Apesar da alta na compra de automóveis, os segmentos de motos, caminhões e ônibus continuaram com queda no ano passado. Mesmo com a redução expressiva, o comércio de caminhões e ônibus representa menos de 2% do total no Amapá. A chegada do inverno amazônico preocupa famílias que vivem em bairros onde há problemas de drenagem e que são afetados por erosão decorrente de enxurradas em Santarém, no oeste do Pará. Um levantamento da Defesa Civil, feito com base em relatório, apontou que 20 bairros estão em situação crítica. Priscila Pineiro tem mais detalhes. Marcos entre os bairros atingidos estão Alvorada, Área Verde, Floresta, entre outros. Segundo a Defesa Civil, cada ponto é monitorado antes mesmo da chegada das chuvas. Depois do levantamento, as equipes são acionadas para dar auxílio às famílias. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. A quarta-feira, mais uma vez, será com chuvas em Belém, principalmente no final da tarde e início da noite. Durante a manhã, o céu deve ficar nublado. O sol deve aparecer somente na quinta-feira, mas entre nuvens. A temperatura varia entre 24 e 29 graus. No município de Lábrea, no sul do Amazonas, a previsão é de céu com muitas nuvens durante a manhã e céu encoberto e chuvas durante a tarde e noite. A temperatura varia entre 24 e 28 graus. Já em Tailândia, do nordeste paraense, a quarta-feira será de céu encoberto durante quase todo o dia. No final da tarde, estão previstas chuvas, mas sem grande intensidade. A temperatura varia entre 23 e 28 graus. E falando em clima, as chuvas típicas da região amazônica começam a ficar intensas nos próximos meses, segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM. Quase toda a região norte sofrerá com altos volumes de chuvas que são ocasionados pelo fenômeno natural lanina. O inverno amazônico chegou e as pessoas devem se preparar para as chuvas nos primeiros meses de 2018. O dia a dia do paraense já sabe que quando vai chegar o mês de fevereiro, de março, são meses de chuvas. Mas isso por conta da atuação de um sistema meteorológico chamado Zona de Convergência Intertropical. Esse sistema meteorológico atua com mais força, atua mesmo realmente nos meses de fevereiro e março. E existem outros sistemas meteorológicos que são típicos desse período do ano também, que acontece que já inicia sua atuação desde dezembro. Então, por isso que nós temos na porção norte esse período chuvoso de dezembro a maio. O início do ano para a região amazônica é sempre chuvoso. A previsão do CIPAM para os primeiros meses de 2018 é de chuva intensa. A expectativa do sistema de proteção da Amazônia, o CIPAM, é de chuvas acima da média causadas por um fenômeno natural chamado laninha. O laninha é o resfriamento anômalo das águas do Oceano Pacífico. Esse resfriamento anômalo modifica a circulação dos ventos na atmosfera. E o resultado disso é o favorecimento da formação de nuvens bem mais carregadas e a ocorrência de maiores volumes de chuvas, também acompanhadas de raios e que podem vir acompanhadas de ventos mais fortes. Então, esses maiores volumes de chuvas estão previstos, principalmente agora para o trimestre de janeiro, fevereiro e março. Volumes bem maiores para praticamente todo o estado do Pará. A previsão climática para diversas regiões da Amazônia é de altos índices de chuvas para os próximos meses. Tanto a porção norte, o Marajó, a região metropolitana, o sudoeste paraense, o sudeste, boa parte do sudeste paraense, todas essas regiões estão com previsão de chuvas acima do normal. Uma das principais preocupações da população durante as chuvas constantes são os alagamentos. A grande influência das marés nos alagamentos e das chuvas, esse conjunto de condições favoráveis para alagamento, ocorre quando os maiores volumes de chuvas ocorrem próximo dos horários de maré alta. Então, principalmente nos meses de fevereiro e março, quando os volumes de chuvas são maiores e ocorrem em vários períodos do dia, é muito comum coincidir com o horário da maré alta e isso como os principais canais aqui de Belém têm essa influência da maré e aí com esse volume de chuvas é o cenário bastante favorável para ter vários pontos de alagamento, principalmente aqui na região metropolitana de Belém. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias, é só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 988023444, aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, passaparte da Família Nazaré, ligue 40069211. E você acompanha ainda nesta edição, saiba como diferenciar pichação de arte. Alistamento militar agora pode ser feito pela internet, mais da metade dos brasileiros não vai ao dentista anualmente. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de patrimônios arquitetônicos. Prédios públicos, históricos ou privados são alvos de pichações cotidianamente nas grandes cidades. Muitas com mensagens de ordem, reflexões e ódio. Mas você sabe diferenciar pichação de arte? Andar pela Grande Belém e não encontrar pichações é quase impossível. Elas estão por toda a parte. Diversos locais da cidade são alvos da ação de pichadores. No centro de Belém, inúmeras áreas podem ser vistas com algum tipo de pichação. Entre elas, o mercado de São Brás, tombado pelo patrimônio histórico, estadual e municipal em 1982. Boa parte superior do prédio e até o relógio são alvos de vandalismo há mais de uma década. A população critica essa forma de expressão, que prejudica e depreda os patrimônios. Acho um pouquinho complicado, porque é uma poluição visual bem intensa. Na verdade, é uma falta de respeito com os prédios públicos também. Vai um pouquinho além de liberdade de expressão, que é o grafite. Isso é uma vergonha para o nosso parar, não é verdade? Com certeza, é vandalismo. Você acha que até eu estava pichando por aí, fazendo arte, né? Não tem segurança, né? Os caras abusam e usam aí. Pede o clube particular, eles sobem mesmo e assim vai. É uma arte para eles, mas para mim não é. De acordo com a lei 9.605, de 1998, as pichações são diferentes do grafite, um estilo de arte urbana. Pichação, ela é um elemento que não tem nenhum cunho artístico. São aqueles traços que a gente vê, ou símbolos de gangues, etc. Isso seria a pichação. O grafitismo já é uma obra de arte, já é algo mais desenvolvido, como nós vemos em algumas situações bem definidas, eu consigo identificar o que se trata. Essa diferenciação se deu a partir de uma lei de 2011, que alterou o artigo 65 da lei de crimes ambientais. Antes disso, qualquer traço que fugia dos padrões, seja grafitismo ou seja pichação, ele era considerado crime. A pichação é considerada crime ambiental e, para algumas pessoas, um ato de vandalismo, violência e destruição do patrimônio público, privado e histórico. Se o bem não for tombado pelo patrimônio público estadual, municipal ou federal, a pena é de detenção de um a três meses. Se o bem for tombado, aí a pena aumenta um pouco, é detenção de um a seis meses. Quem já teve o patrimônio pichado precisa tomar algumas medidas para fazer a denúncia, como acionar a polícia no telefone 190 ou a unidade integrada de polícia do meio ambiente. Primeiro, é tentar identificar quem é o autor dessa pichação. Uma vez identificado, registrar uma ocorrência na delegacia de polícia. Lá o delegado irá tombar um termo circunstanciado de ocorrência para apurar se aconteceu efetivamente o crime de pichação. Alunos do segundo semestre do curso de administração da Universidade Federal do Pará promovem, no dia 19 de janeiro, aqui em Belém, um ciclo de palestras sobre o mercado regional e seus desafios. O evento é voltado para estudantes e empreendedores em geral. Mayra Leal tem mais informações. O ciclo de palestras reunirá empreendedores belenenses para fazer uma troca de ideias com o tema O Mercado Regional e Seus Desafios. A proposta é discutir estratégias de empreendedorismo que visem a utilização dos recursos locais, sempre de forma sustentável. A programação também é destinada a profissionais e estudantes, já que garante certificado de participação. A inscrição é gratuita e pode ser feita pela internet. O evento ocorre no dia 19, às 14h, na UFPA. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. O valor da gasolina comum aumentou no Amapá no último mês de 2017. Os consumidores pagaram, em média, R$ 0,13 a mais no litro do combustível. Comparado a novembro, o reajuste expressivo foi três vezes maior que a média dos últimos 11 meses. O levantamento foi divulgado pela Agência Nacional do Petróleo. O preço da gasolina ficou, em média, de R$ 3,93 em dezembro, contra R$ 3,80 no mês anterior. Foi o valor mais caro do ano e contribuiu para o aumento nas bombas, que em alguns estabelecimentos chegam a cobrar mais de R$ 4,00 pelo litro. E falando em combustíveis, os preços da gasolina e do diesel começaram o ano com variação em todo o Brasil. Foi a primeira variação de preços dos dois combustíveis em 2018. A primeira variação da gasolina e do diesel no ano começa hoje. A mudança no preço dos dois combustíveis será nas refinarias e de acordo com a Petrobras. O preço final do combustível repassado para o consumidor depende das empresas revendedoras e dos postos de combustíveis de cada cidade. O preço da gasolina comercializada nas refinarias terá redução de 0,1%. Já o diesel, por sua vez, terá um aumento de 0,6%. As variações de preço fazem parte do modelo de reajustes frequentes praticados pelas empresas. O último reajuste ocorreu em dezembro do ano passado. E ainda falando sobre economia, as vendas do comércio no Amapá voltaram a crescer no período de Natal em 2017. Segundo a Câmara de Diretores Logistas, durante a semana de 18 a 24 de dezembro, as vendas subiram cerca de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os setores que mais apresentaram crescimento no volume de vendas foram os de vestuário e alimentação, segundo a Câmara de Dirigentes Logistas da capital. Ainda de acordo com a Câmara, a comercialização de eletrônicos teve uma queda em relação ao ano anterior. Em dezembro de 2016, o varejo do Estado teve uma queda de 10,9% em relação ao mesmo mês de 2015. Com isso, o resultado para o volume de vendas foi negativo no fechamento do ano, ficando em menos de 18,1%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os brasileiros do sexo masculino que nasceram em 2000 e que completam 18 anos em 2018, devem se alistar até o dia 30 de junho no Exército, na Marinha ou na Força Aérea Brasileira. Este ano, o alistamento militar tem a possibilidade de ser feito via internet. O Maira Leal tem mais informações. A novidade deste ano é a possibilidade de fazer o alistamento pela internet. É isso mesmo, existe um site específico para poder realizar o procedimento. Ou seja, além de fazer a inscrição presencial na junta de serviço militar mais próxima de sua casa, o candidato também pode optar por fazer o formulário online, informando seus dados pessoais. A inscrição é até o dia 30 de junho e é importante ressaltar que o alistamento é obrigatório para homens a partir de 18 anos. Ele, se não se alistar, pode correr o risco de ter acesso a documentos importantes, como a carteira de trabalho e também a inscrições em universidades públicas, concursos públicos e a concorrer ao emprego. Maira Leal para o Nazaré Notícias. Você já pensou em estar andando de bicicleta em local indevido e ser multado? Ou atravessar a rua fora da faixa de pedestre e receber uma notificação? É o que prevê a nova resolução do Departamento Nacional de Trânsito do Estado. Após aproximadamente 20 anos, algo que já estava previsto no Código de Trânsito Brasileiro, o Conselho Nacional de Trânsito estabeleceu o procedimento para a punição de multas para pedestres e ciclistas. Nós sabemos que o trânsito, ele é, digamos, todas as pessoas fazem parte do trânsito, não só os veículos, mas os pedestres e ciclistas também. Então foi regulamentado e agora as prefeituras municipais, os órgãos de trânsito, terão seis meses para começar a aplicar esse tipo de punição, a advertência para as pessoas. A aplicação das multas ainda está sendo estudada pelos órgãos competentes. Estabelece lá nessa norma que eu devo abordar um pedestre, vou abordar o ciclista, se ele estiver cometendo uma infração de trânsito, eu tenho que pedir dele um documento e se ele não tiver um documento, eu vou ter que direcioná-lo a uma delegacia para que ele faça a sua identificação. Se for menor de idade, se for uma criança, eu vou ter que acionar o Conselho de Tutelar para direcionar, chamar os pais? Então são questionamentos que estão agora e é importante frisar que essa obrigatoriedade originária para, digamos, punir pedestres e ciclistas é dos órgãos municipais. Em Belém nós temos o CEMOB, em Ananideua nós temos o CEMUTRAN, então cada município gestor do trânsito é que vai fiscalizar pedestres e ciclistas. Uma pesquisa de perfil realizada pelo DETRAN com ciclistas de Belém e Ananideua revelou que o desrespeito é o que mais os prejudica nas vias públicas. Muitos ciclistas ainda desconhecem a nova resolução e reclamam por não ter espaço nas ruas. Só escutei, falo alguma coisa na mídia, mas detalhes eu não sei. Mas o que você acha dessa medida? Eu acho um absurdo, né? Tem coisa mais importante para fazer do que estar aplicando em multa e às vezes tem muita gente que trafega usando a bike para ir para o trabalho. Então tem coisa mais importante para o governo fazer do que estar aplicando multa em ciclistas. O valor pode variar. Para pedestres que atravessarem a rua em local indevido, a multa pode chegar a R$ 44,19. E para ciclistas, a multa ultrapassa R$ 130. O Código de Trânsito estabelece que para o pedestre a infração é de R$ 44,00. Já para o ciclista, a desobediência das normas de trânsito é de R$ 130,00 aproximadamente. Para Maico da Silva, que utiliza a bicicleta como meio de transporte, a medida não agrada. Deveria ter faixa ciclista. Para eles poderem aplicar as leis, deveria ter faixa ciclista em todo canto e respeitar. Porque eu ainda não vi nenhuma faixa ciclista com carro em cima. Aqui não tem carro, porque não pode, né? Mas se a faixa fosse ali, os carros estavam em cima agora da faixa. É como é que eles vão aplicar a lei, sendo que está tudo anormal aí, né? Tem que legalizar tudinho. E você pode enviar para nós a sua foto ou um vídeo de 30 segundos mostrando o que você faz por Belém. Envie para o nosso WhatsApp e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias. Mostre todo o seu carinho pela nossa cidade, que completará 402 anos de histórias. Nossa última reportagem de hoje é sobre uma dica de saúde. Como anda o seu sorriso? Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, mais da metade dos brasileiros não vai ao dentista anualmente, como recomendado. A região norte apresenta os maiores índices de pessoas que não procuram atendimento odontológico. Prevenção, cuidado e orientação. São as preocupações dos dentistas em relação à saúde bucal dos brasileiros. A baixa procura por atendimentos odontológicos são muitas. Entre elas, o dinheiro, a informação ou os traumas. Infelizmente, ainda existe essa relação cultural. Então, a gente ouve falar dos nossos pais, avós, que ah, eu não vou no dentista porque o dentista dói. Então, essa cultura com relação à odontologia, ela existiu, mas agora já está mudando. Então, com a odontologia preventiva, com a humanização do atendimento, com a informação dos profissionais voltados para a questão humanitária mesmo, foi um pouco desmistificado do medo ao dentista. Então, a gente consegue muito essa fala quando a gente entrevista os pacientes idosos e os pacientes mais jovens. Então, os pacientes mais jovens, eles tendem a ter muito menos medo de ir ao dentista do que os pacientes idosos pelo sofrimento, né? A própria evolução tecnológica científica da ciência já trouxe um resultado positivo com relação ao medo, né? Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde, mais da metade dos brasileiros não vai ao dentista anualmente. Na região norte, a situação é ainda mais preocupante, ultrapassando 60% da população. A carência de higiene adequada e o de consultas regulares pode causar doenças, a perda dos dentes e até problemas na gingiva. As grandes doenças da boca, elas são a cárie e a doença periodontal. Tanto a cárie como a doença periodontal, ela leva a perdas dentárias, né? As perdas dentárias, elas progridem e levam a outras doenças sistêmicas, como, por exemplo, dores na TM. E, além do que, faz com que as pessoas se sintam um pouco afastadas da sociedade. A vigilância que fez com que Elisa da Silva procurasse um dentista para cuidar da filha. Assim, a dentição da criança é super importante, principalmente em escola, os amiguinhos, o meu dentinho super limpinho, eu fico querendo. É tipo um incentivo, né? Quando se vai para a escola. Então é muito importante trazer desde bebê. Ela era para me ter trago muito antes, só que onde eu morava não tinha todo esse cuidado com o dente de bebê. Não tinha esse procedimento, aí eu tive que vir para Belém para poder cuidar. Para ter um sorriso bonito e saudável, é necessário seguir algumas orientações. A orientação é a base de tudo. Quando o paciente vem para cá, desde o bebezinho é orientado, a gente orienta a mãe com relação aos alimentos produtores de sacarose, né? Os alimentos que vão influenciar na formação da placa ácida. E isso vai desenvolver doenças como cálice, doença periodontal. É orientado com relação à dieta e à higienização. Então, quanto menos placa tiver no dente, o tempo dessa placa ser desorganizada vai interferir na saúde bucal como um todo. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número 98802-3444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!